Que pressão é essa? Sério risco de eliminação já na fase de grupos. Daqui a pouco a bola rola na EA Sports. Noite estrelada, vamos nessa para mais um grande jogo, assim esperamos, ao vivo na EA Sports. Eu sou o Gustavo Milani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. E hoje tem mais um jogão, as seleções entram em campo. É a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. É a seleção feminina norueguesa contra a Filipinas. Milani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta para o jogo. A pita arbitragem bola rolando. Do fase de grupos, Copa do Mundo FIFA. Bate para o gol. Defende, defende bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bola enfiada, que lance. Chega a defesa e retoma. Apanhou da bola, deixou sair. Vamos fazer o seguinte, habilidou a cada oito horas. Sofia Harrison. Engen. O ataque vai se armando, vão se aproximando do gol. Respeita as meninas. Deu opção no miolo. Perdem a chance. Não deu em nada. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Enfiada perigosa. Quero ver. Raiden. Vai bem. Faz a defesa. Escanteio. Chance para passar a frente no placar. O jogo está parado, é falta. Sem vantagem. Boa enfiada de bola. Graham. Atenção, para fazer e desempatar. A zaga bloqueia. Levanta para a área. Quarta mal. Atenção, segue o ataque. Está aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Segundo tempo. Bola rolando. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Moral, ela desarma o ataque. Para fazer e pula a frente. Era para fazer. Ela tinha tudo para abrir o placar. Faz o gol. Não pode desperdiçar uma chance como essa. Para tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado para o outro. Gol. Gol. Ela abre o placar do jogo. Que maravilha. Olha aí o replay do gol. Que saiu depois desse bom cruzamento por baixo. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Eu confirmo o placar 1 a 0. Graça. Raíten. É agora. Partida bloqueada. Está viva. Ligada. Ligada. A goleira defende. Se levantar a cabeça dá para tocar. A posse de bola muda de lado. O time recuperou a bola. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E daí preferiu não bater cruzado. Guardou no canto mais próximo mesmo. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Long. Intercepta. A bola não chega. Na moral. Evita a saída. Fica com ela. Graham com ela. Ela bateu para o gol. Gol. De um time atento. O time elétrico para conquistar a vitória. Vamos rever que paulada que ela mandou para o gol. Impressionante a velocidade dessa bola. Sem chance de reação para a goleira. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Interceptado o passe. Acabando com o ataque. 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Veio fácil. Defesa segura da goleira. Sofia Harrison. Recupera a bola sem falta. Ganha campo. Tem gente para o passe. A torcida pede. Vai daí. Boa defesa. Segue o jogo, Caio. Um gol agora. Decidiu o jogo. Defesa providencial. Tentou tirar. Não conseguiu. Que grande defesa. Boa defesa da goleira. Escanteio de novo. Corta. Mas a bola está viva. Acabou. Quem venceu, venceu. Não dá tempo para mais nada na Copa do Mundo FIFA. O resultado é ruim. Elas saem de campo chateadas. Foi uma partida disputada. Mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo. Para conseguir um resultado melhor. Despertar. Ent' questiones. Ent' to. Legenda Adriana Zanotto